Olá, muito bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do seu Na Hora D. No programa de hoje, agente penitenciário é preso na litorânea, suspeito de matar e jogar corpo de professora no campus da Ufima. Em Caxias, desses 7 quilos de maconha são apreendidos pela PRF dentro de ônibus e mala de passageira. Quarta-feira chuvosa, pontos de alagamentos foram registrados na região metropolitana de São Luís. E ainda, Sampaio e Palmeiras se enfrentam hoje no Castelão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partir de agora, no seu Na Hora D. E claro que a sua participação é muito bem-vinda. Você pode fazer o programa junto com a gente. Basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991968622. 991968622. Pode mandar foto, pode pedir alô, fique à vontade, tá bom? Só diga o nome e de onde está acompanhando aqui o nosso programa. E se preferir, pode também dar sugestões de reportagens para a nossa produção. Você pode fazer a sua denúncia, a sua reclamação e a sua informação vai ser verificada pela nossa produção, tá bom? Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente. Estamos ao vivo mais um dia aqui pela sua TV Difusora. São 11 horas e 56 minutos, agora 11h56 e a quarta-feira começou chuvosa na região metropolitana de São Luís. Alagamentos foram registrados em vários pontos e o trânsito ficou daquele jeito, hein? Eduardo Erecer acompanhou e tem os detalhes. Na Avenida dos Franceses, sentido São Cristóvão, trânsito bem tranquilo mesmo com a chuva. Para quem deixava o centro, no sentido São Cristóvão, nada de pontos de congestionamento, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Na Avenida Guajajaras, já no acesso ao São Cristóvão, há atenção com o asfalto molhado e muitos pontos de alagamento. Há o risco de acidentes, como aconteceram. Um deles foi na Avenida José Sarney, na área do São Raimundo. Foi uma colisão envolvendo dois carros. Os veículos ficaram bastante danificados. Agentes da SMTT tentavam controlar o trânsito, que ficou complicado nos dois sentidos, já que os carros ficaram atravessados na pista. Já fizeram acordo entre as partes e já saíram do local e nossa chegada foi após isso. Aqui a gente está lavrando um acordo oficial entre as partes, que vão se entender e um vai fazer reparação de danos para o outro. Quando a gente chegou para pegar o plantão às seis da manhã, todas as viaturas já estavam em ocorrência. Em meio ao acidente, outros ocorreram no mesmo local. Este estudante tentou pegar um desvio. Acabou ficando pelo caminho. Estava difícil para tirar o carro da vala. Desviar ali, porque estava tudo parado aqui, o pessoal abatido ali. Eu fui desviar aqui, aí a água cobriu. Aí quando eu fui passar, atolei. Uma outra cena chamou a atenção. Enquanto a nossa equipe estava no local do acidente, um guincho passou transportando um caminhão e um carro que se acidentaram, completamente destruídos. No centro de São Luís, uma pequena colisão na Avenida Beira Mar. A chuva causou vários pontos de congestionamento na cidade. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das principais de São Luís, engarrafamento na altura de vários bairros. Coab e Angelim, muitos carros enfileirados. Isso quando já passava das nove horas da manhã. Choveu durante boa parte da madrugada desta quarta-feira. E até por volta de 9h30 da manhã, o sol ainda não havia dado as caras aqui na capital maranhense. Pois é, nesse momento parece que a chuva deu uma trégua, pelo menos aqui na região da Camboa. Mas o que acontece é que muita gente, mesmo com a pista molhada, trânsito complicado, ainda acha que tem que andar como a pista seca, normalmente. E ainda xinga, ainda briga com quem está fazendo o certo, que é andar um pouco mais devagar, com um pouco mais de atenção. É complicado, né? Falta também um pouco mais de consciência para muita gente no trânsito ainda aqui da região metropolitana de São Luís. 11h59, agora 11h59, no Jardim Tropical e São José de Ribamar, moradores têm enfrentado problemas com a falta de infraestrutura. Isso há vários anos. Poeira, buraqueira e lama têm incomodado quem vive na região. Há as informações na reportagem de Guilherme Lima. Logo à primeira vista, o problema é grande. Maior ainda é a extensão e a profundidade dos buracos na Avenida Paraíso, no Jardim Tropical. As crateras são enormes e os motoristas são obrigados a subirem no meio fio para usar a via. Isso aqui é uma cratera aí, um buraco é um monstro aí, onde os quais não passam, já botaram um bocado de televisão para ligar no passo a mais. Com o tempo chuvoso, a lama acaba camuflando os buracos. Os moradores colocam materiais para alertar o problema. No local, há pontos comerciais e os ônibus trafegam aqui. Até mesmo veículos grandes têm dificuldades na travessia. Troquei todas as molas desse... Quebrou cinco molas, só aqui, ó. Só aqui está quebrando mola, borracha, suspensão do carro está indo embora direto. Se engana quem pensa que o problema é exclusivo dos motoristas. Os pedestres também sofrem com a falta de estrutura. Em um período da chuva, um carro não pode passar, somente o pedestre. Eu, para poder atravessar, eu tenho que andar uns 150 metros para poder entrar na minha residência. E é inaceitável isso aí. O endereço é velho conhecido da TV Difusora, que acompanha a situação há pelo menos três anos. Ainda em 2019, houve uma reforma na via, que como podemos ver, de nada adiantou. Contribuindo assim, ainda mais para a indignação dos moradores. Que, segundo eles, essa é a pior fase na Avenida Paraíso. A dona Conceição mora aqui há sete anos e conta que a última obra foi mal feita. E com as fortes chuvas, o asfalto deteriorou facilmente. Fizeram uma capinha de asfalto, o asfalto quebrou todo. Dentro de um mês já estava tudo quebrado. Fizeram só uma capa. Aí ficou nessa situação que vocês estão vendo. E não está fácil mesmo, não. Eu mesmo, recentemente, tive que ir até a delegacia lá do Jardim Tropical, que fica nessa avenida aí que o Guilherme estava mostrando para a gente. A equipe quase não consegue chegar até a sede lá da delegacia para conversar com a polícia sobre um determinado caso, justamente por conta desse problema aí mostrado na reportagem, que como disseram também nossos entrevistados, não é de hoje, lamentavelmente. E a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar, mas até o momento estamos aguardando o retorno, a resposta com relação aos problemas mostrados. Meio-dia, um minuto, meio-dia e um, e uma operação tapa-buracos feita em parceria com o governo do Estado aconteceu em vias importantes, isso lá na cidade de Imperatriz. Você vai conhecer agora esse trabalho na reportagem de Jaqueline Teixeira. O objetivo é melhorar as condições das ruas, que foram prejudicadas durante o período chuvoso. As obras de recuperação das ruas estão sendo feitas por cinco frentes de serviço como esta para minimizar os problemas em relação à Buraqueira e Imperatriz, principalmente no centro da cidade. É relevante porque agora, pelo menos esse período, vai se poder transitar mais tranquilamente. Mas o que eu falo, já estou pensando no futuro. Mas é relevante, é salutar. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão, serão cerca de 200 ruas recuperadas em todos os quadrantes da cidade. Segundo o Superintendente de Articulação Política da região Tocantina, a do Nilson Lima, a previsão é que as obras de recuperação sejam finalizadas até o mês de agosto de 2019. Ao todo, nós vamos atingir cerca de 200 ruas. Então, são ruas diversas, precisando de fato deste grau de intervenção, que as pessoas consigam exercer um direito básico, o direito de ir e vir. Esta, de fato, é uma grande ação para o povo de Imperatriz. Muito bem, está aí o trabalho realizado na cidade de Imperatriz. E eu aproveito para lembrar que você pode interagir, pode mandar a sua mensagem, fazer o programa junto com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991968622. 991968622. Já, já tem a sua mensagem, a sua participação, o seu alô, aqui na tela da TV Difusora. Tá bom? Meio dia, três minutos, foi apresentado hoje o agente penitenciário suspeito de assassinar a professora Rosiane Costa na semana passada. Você, inclusive, acompanhou esse caso aqui na TV Difusora. Ela foi encontrada morta dentro do campus da Ufima, em São Luís. Eduardo Hericeira acompanhou e você confere os detalhes junto comigo a partir de agora. Márcio Jorge Lago Marques chegou ao prédio, sede da Polícia Civil, na Avenida Beira Mar, no centro de São Luís, por volta das 11 horas da manhã. Ele já se encontra preso temporariamente pelo prazo de 30 dias, cumprindo pena no Complexo São Luís, em Pedrinhas. O auxiliar penitenciário, de 39 anos de idade, é o principal suspeito de ter assassinado a professora Rosiane Costa, de 45 anos de idade. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de estrangulamento na área do campus da Universidade Federal do Maranhão. Na coletiva, a delegada responsável pela investigação do feminicídio passou detalhes do crime. A vítima e o suspeito se conheceram por meio de um site de relacionamento. Já se conheciam há aproximadamente dois anos. O crime teria sido motivado por uma dívida de 2.500 reais, que o auxiliar penitenciário tinha com a vítima. Ele usou um movimento vulgarmente conhecido como mata-leão e até que essa vítima morreu ali mesmo, dentro da casa dele. Ele a colocou no banco de trás do veículo e saiu em direção à Bacanga, porque ele tinha que buscar a esposa que estava de plantão na UPA do Bacanga. No meio do caminho, ele foi pensando onde que ele ia se desfazer desse corpo e resolveu utilizar a UFMA para isso. A reportagem completa você acompanha às 7h15 da noite, no Jornal da Difusora. Eduardo Hericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Então, você acompanha mais detalhes sobre esse caso, o caso Bárbaro. Conheceram, se conheceram por um site de relacionamento. Já conversavam há cerca de dois anos, segundo as investigações. O relato feito também pela delegada Viviane Fontenelle, que está à frente das investigações. Então, se conheceram há cerca de dois anos e aí se encontraram e ele acabou assassinando, segundo as informações da polícia. Lamentável, triste, uma professora lá do município de Alcântara, professora da rede municipal, acabou morta e o corpo jogado na UFMA. Aliás, vale também ressaltar que aquela UFMA à noite é uma escuridão só. Apesar de ter os vigias, ter também o auxílio da polícia, quem estudou lá, quem frequenta a UFMA à noite sabe que é complicado por ali. É muito escuro e ele sabia disso, segundo a polícia, tanto que escolheu o local para deixar o corpo da professora por lá. Meio-dia, seis minutos, agora meio-dia e seis, um homem foi preso com porção de maconha próximo a uma escola de Caxias. Um estudante que estava com ele foi apreendido, como mostra o repórter José Carlos. Os policiais militares do Grupo de Operações Especiais apreenderam 25 gramas de maconha prensada e esta motocicleta. Segundo o APM, a droga estava com Antônio Francisco da Silva Santos, morador do bairro Salobro. Ele foi detido durante a abordagem na noite desta terça-feira no bairro Ponte, próximo à escola Alexandre Costa. Um adolescente que estava com Antônio também foi levado à delegacia. Um dos militares que participou da captura da dupla conversou com nossa equipe de reportagem e deu detalhes sobre o caso. A suspeita é que Antônio se preparava para comercializar a droga. Nós estávamos fazendo nosso patrulhamento pela cidade e avistamos esses dois elementos em atitude suspeita, trafegando ali pela rua Rodrigo Otávio, saindo da 13 dela, sentido Campo de Belém. Quando resolvemos fazer a abordagem, os mesmos já vieram perceber a presença da viatura quando já estávamos próximos. Daí eles não esboçaram nenhuma reação. E na abordagem foi encontrado com o Antônio, uma certa quantidade de maconha, maconha prensada, cerca de 25 gramas. Para nós que estamos na rua diariamente, lutando com esse tipo de situação, ele não estava com essa quantidade para consumo e sim para comercialização. A polícia civil cuida do caso. Antônio poderá ser autuado pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Muito bem, em Caxias, 17 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um ônibus que faz linha interestadual na mala de uma passageira. Nos primeiros minutos desta quarta-feira, durante fiscalização no posto da PRF de Caxias, foi feita uma abordagem ao ônibus da empresa que fazia linha de Teresina, lá no Piauí, para São Luís. E durante a fiscalização, no bagageiro do ônibus, foi encontrado, essa mala foi encontrada com aproximadamente 17 quilos de uma substância análoga à maconha. Sendo comprovado, inclusive, que a mala pertencia a uma determinada passageira que foi conduzida para a delegacia da região. Então, a informação para você é direto da Polícia Rodoviária Federal, mais esse trabalho de fiscalização, hein? Já já a gente volta com outras informações aqui no seu Na Hora D, tem as notícias do esporte, hoje tem Sampaio e Palmeiras e, claro, ainda tem a sua participação aqui no nosso programa. Até já! Já voltamos com mais um bloco do seu Na Hora D, ao vivo, aqui pela TV Difusora. Meio dia e 13 minutos, agora meio dia e 13. Hora da sua participação, hein? Você que mandou a sua mensagem para o 9996-8622. Vamos acompanhar a mensagem na tela. A primeira que aparece no nosso programa de hoje é a do Boa Tarde. Manda um alô para o Eliton. Está aí, Eliton. A sua foto, a sua mensagem aqui na tela da Difusora. Obrigado pela audiência. Manda um alô para a cabecinha de Ribomar. Está aí na tela o cabecinha. Já estamos ligados no programa. Obrigado pela companhia. Abraço a todos. E São José de Ribomar também. Um alô para Thalisson e Alisson de Rosário. Está aí os dois, cheios de estilo, na tela da TV Difusora. Um abraço a todos de Rosário. Obrigado pela companhia, pela audiência. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 9996-8622. Ainda hoje a gente mostra mais participações aqui no Na Hora D. Meio dia e 13 minutos, agora meio dia e 13. Hora das notícias do esporte. A companhia enfrenta hoje à noite o Palmeiras em jogo de ida pela Copa do Brasil. É a primeira vez que um time maranhense disputa essa fase da competição. E é esperado um bom público para a partida de hoje. Durante toda a semana, a movimentação nos pontos de venda de ingressos foi grande. Acompanhe só. A terça-feira foi de movimentação intensa nas bilheterias do estádio Castelão. O Carlos, que é torcedor da Bolívia, correu logo para comprar o ingresso e garantir a presença. Arrisca aí algum palpite aí de placar? Um a zero. Para o Sampaio? Sampaio Corrêa. Quem também vai conferir todos os lances de perto é o Jorge, que faz questão de vestir a camisa tricolor. Bolívia querida, com certeza a gente tem aí. O Palmeiras nunca ganhou o Sampaio aqui, mas é Sampaio. É, mas há aqueles maranhenses que vão torcer mesmo para os visitantes. É o caso do Alex, palmeirense de coração. Nenhum, só Palmeiras, só Palmeiras. Só é palmeirense mesmo, né? É uma paixão mesmo que você tem. É, só Palmeiras. E aí quer dizer, tendo a oportunidade do Palmeiras vir aqui no Maranhão jogar, não pode perder, né? Não pode perder. Já estamos tudo, amanhã, todo mundo, a família toda. As vendas de ingressos foram encerradas às cinco da tarde. Logo mais, às nove da manhã, elas serão retomadas e vão seguir até a hora do jogo. A organização estima que já foram comercializados entre 18 mil e 20 mil ingressos. No Estádio Castelão, os preparativos para o confronto estão sendo finalizados. A partida, que é válida pela Copa do Brasil, traz uma grande novidade para o futebol maranhense. A utilização do árbitro de vídeo, recurso que já é realidade em outras grandes competições no Brasil e no mundo. E o VAR, ele veio exatamente para qualificar o resultado do jogo. Trazer o jogo para a realidade, para o que aconteceu dentro do campo, de certo e de errado. E dar o direito àquela equipe que realmente acertou. E tirar o erro daqueles que anteriormente, nos arquivos dos árbitros, tiravam vantagem. Com o árbitro de vídeo, será possível esclarecer qualquer dúvida que poderá surgir no decorrer da partida. Muita gente fala que o bom do futebol é a polêmica, é a dúvida. Eu, particularmente, discordo dessa ideia, até porque o futebol hoje é um negócio, né? Principalmente para os times envolvidos. São premiações milionárias nas competições. Então, não dá para uma equipe ser prejudicada por um lance duvidoso, por uma situação que passou desapercebida. Então, se existe a tecnologia, ela tem que ser utilizada e utilizada para aplicar exatamente aquilo que aconteceu. Os amantes do futebol também poderão conferir todos os lances do jogo entre Sampaio e Palmeiras pelas ondas da Difusora FM, a 94.3. A Difusora, que já é a emissora oficial da Copa do Nordeste no Maranhão, presenteará os ouvintes também com as emoções da Copa do Brasil. Esporte, para nós da Difusora, é notícia. Esporte agrega. Esporte é um conteúdo fundamental para a sociedade. E cada vez mais terá espaço aqui na nossa Difusora. Sampaio, Correio e Palmeiras, a Difusora não poderia ficar de fora nunca. Com certeza, e você também está feito convite, hein, para acompanhar o jogo pela nossa Difusora FM. E o Palmeiras foi recebido com festa ontem pela torcida no aeroporto de São Luís. Você vai acompanhar aí as imagens da recepção preparada pelos torcedores do time paulista. Eles gostaram tanto que alguns deles chegaram a postar vídeos mostrando como foram recebidos aqui na capital maranhense. Ainda nesta edição, a gente vai mostrar como é que os jogadores estão aqui em São Luís, ao vivo, as informações com a repórter Geisse Gomes, que está lá no hotel onde os jogadores estão concentrados. Já, já a gente traz as informações para você, tá bom? Bom, para continuar, falando de esporte, dois treinadores maranhenses que disputam o brasileiro estão com novos comandantes. É isso mesmo. No Maranhão, Lucas Andrade entra no lugar de Sandorfex. O novo treinador do MAC tem 42 anos e é natural de Anápolis, Goiás, e já trabalhou no futebol goiano, mineiro, e teve também passagem aqui pelo Motoclube e também no River de Teresina. Tá aí para você a informação, novidades no MAC. Amanhã tem mais notícias do esporte aqui na Difusora. Olha só, estamos no mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil. E para falar sobre o assunto, esse assunto sério, que precisa de atenção, a gente conversa com a presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, a senhora Maria de Jesus Castro Reis, que já está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Hugo. Tudo bem com você? Tudo certinho, obrigado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a senhora que faz parte dessa comissão, como é que é desenvolvido esse trabalho da comissão? Bom, o nosso trabalho, ele na realidade é desenvolvido de forma preventiva e também de forma a ser feito através de denúncias, né? Porque nós trabalhamos com pessoas que venham até nós para registrar alguma ocorrência. Aí, a partir desse momento, nós vamos tomar as providências cabíveis, legais, né? Que a lei permite e vamos acompanhar também alguns casos que são mais, assim, que às vezes as pessoas não têm advogado, né? E procurar o AB, justamente, para orientar o que fazer em determinados casos. E aí, a que a gente lembra, mais uma vez, a gente sempre toca nessa tecla aqui no programa da importância da denúncia, né? É, com certeza, né? Porque tudo parte a partir da denúncia. Porque a gente sabe que, na realidade, esses crimes, eles não têm esse condão de ser a pessoa ser flagrada, né? Quem comete um abuso, ele realmente, ele procura se esconder, né? Não é uma coisa, assim, corriqueira para ele. Então, ele tem que usar de artifícios, artimanhas, exatamente para se localizar da sua ação criminosa. Então, se a pessoa que está sofrendo o abuso não relatar esse fato para o pai, para uma mãe, para uma pessoa de confiança, ninguém vai saber. Porque, normalmente, esses abusos, eles acontecem dentro de casa. Pois é, continua sendo dessa forma, né? Na maioria dos casos, dentro de casa, pessoas conhecidas. E isso até dificulta essa questão da denúncia, né? Com certeza, porque as crianças, elas sentem um certo receio de se comunicar, né? Com pessoas, porque elas têm medo, né? De relatar, porque essas pessoas vão sempre, sempre vão ficar com medo de dizer, porque vão estar sempre ameaçadas pelo seu agressor. Entendi. E são crianças, a maioria, adolescentes, né? O que dificulta também essa questão. Tem vários mecanismos, né? A gente está falando de denúncia, tem vários mecanismos para que essa denúncia chegue às autoridades. Um deles é o Disque 100, né? É o Disque 100. Esse é o ideal. Mas, antes do Disque 100, a pessoa pode ligar para o 190, que também será encaminhado. Porque o 190, na minha opinião, ele é mais presente, assim, no sentido de você ter uma viatura próxima, mais rápido, para ser atendido àquele caso. Depois, realmente, ele deve encaminhar. Assim também como tem os conselheiros tutelares, que são pessoas que estão nessa relação de trabalho, muitíssimo importante, que devem ser valorizados, né? E acredito que uma das coisas que nós precisamos fazer para que haja menos abuso é aumentar o número de conselheiros tutelares. Porque nós temos aqui em São Luís apenas 100 conselheiros tutelares. Eu acho muito pouco. Isso aí seria um reforço necessário. Seria um reforço necessário. Eu tenho aqui dados do Disque 100, justamente esse mecanismo de denúncias que a gente está falando, que foram registrados mais de 17 mil denúncias, somente no ano passado, denúncias de violência sexual contra menores de idade. A maior parte dos casos é de abuso sexual, mas também há denúncias de exploração sexual, né? Qual é a diferença desses dois casos? Olha, o abuso sexual, ele é mais... acontece normalmente em casa, com pessoas mais conhecidas, com familiares, tio. A gente tem visto, infelizmente, até casos de pais mesmo abusando de seus próprios filhos, né? E a diferença é que a exploração sexual, ela tem um cunho financeiro. São pessoas que usam as crianças para ganhar dinheiro. O abuso, ele é mais dentro de casa e familiares, mas sem o cunho financeiro. A diferença é exatamente nessa vontade de ganhar o dinheiro, né? Quer dizer, explorar a criança sexualmente, financeiramente, para ter aquela participação financeira para o criminoso. De qualquer forma, duas situações inaceitáveis e que precisam ser denunciadas, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente tem aqui no país, desde a década de 90, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sua concepção, a criança, o adolescente, eles estão bem amparados? Sim, eu acredito que sim. Cada vez mais as situações vão se modificando, né? E com certeza, como as leis e tudo na vida são coisas mutantes, ela tem que ser se adequando à realidade nacional, né? Do momento também. Tudo tem que ser mudado exatamente quando se depara com uma situação, você tem que imediatamente ver onde está a falha, se está a falha na lei, se está a falha na parte das políticas públicas, que eu acredito que falta muito ainda a gente buscar políticas públicas para melhorar, né? Inclusive na parte da educação, porque eu acredito que nós sabemos que tudo começa pela educação. Se não tiver educação, se as crianças na escola não tiverem uma orientação, realmente nós não vamos conseguir mudar essa situação. Com certeza. Eu queria lhe convidar para assistir junto com a gente esse BT que chegou agora, essa reportagem da cidade de Imperatriz. Por lá, a Polícia Rodoviária Federal e a Ordem dos Advogados, também do Brasil, lá em Imperatriz, fizeram hoje uma ação em alusão ao combate e à violência e também à exploração sexual infantil. Acompanhe junto comigo. De acordo com os dados do CREAS, em todo o ano passado foram registrados 173 casos de exploração e abuso sexual infantil em Imperatriz. E por conta desses dados, que várias ações estão sendo realizadas neste mês para combater esse tipo de crime na região. A Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, a PRF, a Vara da Infância e Juventude e também o Ministério do Trabalho se reuniram na manhã de hoje e realizaram uma blitz para uma maior conscientização sobre essa violência. Nossa preocupação é também as rodovias. O AB, como uma instituição que procura se aproximar da sociedade, ela contribui com esse tipo de ações, de conscientização dos motoristas, que são pessoas que estão ali expostas nos postos de gasolina e convivem diariamente com esse tipo de situação. A ação foi realizada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal e atingiu motoristas que receberam informações de como ajudar no combate à exploração sexual. A PRF apoia sempre outras instituições que queiram trabalhar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a PRF também tem um projeto, Mapear, que a cada dois anos a gente percorre no Brasil todo, os trechos das rodovias federais e fiscaliza pontos vulneráveis. Durante a blitz, foram distribuídos para os motoristas panfletos com informações de como prevenir os abusos, além de divulgar os canais onde a população pode fazer suas denúncias. A ação é alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. A Vara da Infância sempre realiza atividades nesse sentido. Esse mês de maio a gente já fez o nosso passeio ciclístico, que aconteceu dia 18, no sábado, à tarde. A gente fez essa atividade para chamar a atenção da população para que denuncie esse tipo de abuso. Essa ação é muito importante para trazer a conscientização à população, mostrar que o Estado, as entidades, os órgãos afins estão presentes, fazendo esse trabalho de ajuda no combate mesmo e também esse trabalho educativo. Mostrar para as pessoas que ainda existe esse tipo de exploração e que é importante a sociedade se mostrar contra esse tipo de prática que é tão ruim e assola a nossa sociedade. Verdade, muito bem. E esse tipo de parceria entre vários órgãos, a gente viu aí Polícia Rodoviária, Ministério Público, unidos também nesse trabalho de conscientização, isso também é fundamental, né? Com certeza, ninguém faz nada sozinho. E nós aqui em São Luís, nós participamos, enquanto a comissão da OAB, nós participamos no dia 17, teve uma caminhada no centro de São Luís e nós participamos junto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, os conselheiros tutelares, o Ministério do Trabalho, todas essas entidades estavam presentes. Agora a gente falou aqui na reportagem também sobre dados e números que lamentavelmente preocupam, chamam muito a atenção ainda, né? É, com certeza esses números, infelizmente eles não são tão reais, né? Porque isso é o que a gente recebe de denúncias, mas nós queremos registrar a falta de consciência de outras pessoas que não fazem esse tipo de denúncia, ou seja, se você se cala, você também consente. Esse número podia ser maior, infelizmente, né? E a gente poderia estar agindo mais para ir atrás desses criminosos, se realmente as pessoas tivessem coragem de denunciar. Porque às vezes você protege uma pessoa da família, mas essa pessoa está prejudicando também alguém da sua própria família, né? Então, quer dizer, quando as coisas acontecem em família, fica bem mais complicado. Eu quero agradecer a sua presença, os esclarecimentos, essa nossa conversa aqui no programa. Seja sempre bem-vinda. Tá, muito obrigada, Hugo. Nós estaremos sempre à disposição. A gente que agradeça. Obrigado. A OAB também agradece bastante. Ótima tarde. Obrigada. E você que está acompanhando o nosso programa, mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991968622. Hora da sua mensagem na tela da TV Difusora. Vamos acompanhar as primeiras desse bloco. Olha só, um alô para Igor Vitti, do povoado Cantinho, em Barreirinhas. Obrigado, Igor. Um abraço a todos de Barreirinhas também. Manda muitas informações no programa. Tá certo. Obrigado. Manda um alô a todos os moradores do bairro Filipinho, em Cururupu. É o Jandir, da Janaína. Obrigado, hein? Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência também. Olá, boa tarde. Não perca o programa. Assisto todos os dias. É a Ednal Varaújo, de Chapadinha. A galera de Chapadinha, que sempre interage, manda mensagem aqui para a gente. Obrigado pela companhia. Ainda dá tempo, hein, de você mandar a sua mensagem, fazer a sua participação aqui no Na Hora D, desta quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. De volta com o Na Hora D, meio-dia, 34 minutos agora, meio-dia e 34. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente estava falando de esporte no bloco anterior. A gente volta a falar sobre esse super jogo que vai ter hoje à noite. e os jogadores do Palmeiras foram para um hotel na Orla Marítima aqui da capital. E é de lá que fala agora, ao vivo, a repórter Geice Gomes, atualizando as informações. Geice, boa tarde. Olá, boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. A assessoria de imprensa do Palmeiras acabou de repassar para a gente que agora os jogadores estão almoçando aqui no restaurante do hotel mesmo. Enquanto isso, vamos acompanhar ali fora muitos curiosos, muitos torcedores à espera de uma oportunidade para tirar uma foto, pedir um autógrafo, olhar mesmo que seja um pouquinho de longe os jogadores. Uma curiosidade, o Filipão volta aqui para a capital maranhense após 18 anos. Na última vez que ele esteve aqui, a seleção conseguiu a classificação para a Copa de 2002. Para quem não lembra, o Brasil foi campeão mundial. Agora vamos falar do Palmeiras. Ele, que é líder do Campeonato Brasileiro, vem de uma goleada de 4 a 0 em cima do Santos, enfrenta o Sampaio Correia a partir das 7h15 da noite no estádio Castelão. O técnico Filipão deve escalar um time alternativo. Ele não vai poder contar com o William, nem com o Ricardo Goulart, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. Então vamos falar dos escalados. Devem entrar em campo hoje. Fernando Praes, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena, Vitor Luiz, Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima, Rioran, Felipe Pires, Arthur Cabral ou o Borra. Já o Sampaio, atual campeão da Copa do Nordeste, terá todos os titulares à disposição para a partida de hoje. Lembrando que a Rádio Difusora vai transmitir a partida ao vivo. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações ao vivo aqui no Na Hora D, a escalação do Palmeiras, também do Sampaio Correia. Lembrando, hein? Hoje, transmissão ao vivo também pela Rádio Difusora FM. A gente continua aqui com o seu Na Hora D, nesse começo de tarde de quarta-feira, hora da sua participação aqui no nosso programa, e você que mandou sua mensagem para o 999-68-622. Vamos acompanhar quem está assistindo a gente, quem mandou mensagem, pedindo alô, já na tela da Difusora. Boa tarde, mostra eu e a minha avó, a Antônia, do Residencial Paraíso, lá na Vila Embratel, o Daniel, que mandou a foto, mensagem para a gente. Obrigado, tá? Pela companhia, pela audiência. Eu e minha família estamos assistindo o Na Hora D, a Dona Francisca, é o Don Francisco, né? De Francisco, a Mércia, também lá em Barreirinhas. Obrigado, hein, pela audiência e pela companhia. Boa tarde, quero mandar um beijo para Raimundo Nonato, do Bequimão. Obrigado também, hein, pela companhia, pela audiência. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. E você pode mandar também a sua mensagem para o 9996-8622. Meio-dia, 37 minutos agora. Após os cortes anunciados pelo governo federal, os repasses para universidades e institutos federais, a preocupação é com os impactos que a medida pode causar. Pesquisas, cursos de mestrado e também doutorado podem ser seriamente prejudicados. Acompanhe comigo. O Paulo é estudante de Educação Física e faz parte de um grupo de pesquisa que atua neste laboratório da UFMA. Aqui, moradores de bairros vizinhos, a universidade, podem utilizar gratuitamente a academia. As despesas de manutenção com o laboratório saem das verbas de custeio e capital da universidade. Rubricas atingidas diretamente pelos cortes anunciados pelo governo federal e que deixa todos aqui preocupados. O nosso núcleo de esporte tem uma manutenção cara, é um objeto de atletismo de padrão olímpico internacional, é uma piscina de padrão olímpico internacional, a gente tem laboratório, tem academia e tudo isso gera custos. E esse corte impacta diretamente a UFMA toda, mas principalmente o nosso curso, que é um curso de manutenção cara e que tem um retorno direto, tanto na população aqui em geral como no pessoal de São Luís, da comunidade ludovicense também. Eles são os monitores estudantes que dependem disso daqui também, né? Para eles terem maior evolução na atividade deles, nos estudos. Aí se eles perderem isso daqui, como que nós vamos ficar também? O corte de 30,80% no orçamento da UFMA é justamente em cima desses dois tipos de despesas, que juntas equivalem a 113 milhões de reais do orçamento. Desse total, 35 milhões vão deixar de entrar nos cofres da universidade. Segundo a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 37.563 alunos serão prejudicados. A maior parte do valor bloqueado é referente à verba de custeio, gastos relacionados à manutenção, como luz, água, serviço de limpeza e internet. A outra parte é de despesas, como livros, equipamentos e laboratórios. Esta professora é coordenadora do Centro de Desenvolvimento de Políticas Públicas e Esporte e Lazer, uma linha de trabalho de um grupo de pesquisa que existe há mais de 20 anos na UFMA. As pesquisas que ajudou a desenvolver contribuíram para a produção científica na área, assim como para a elaboração do currículo do curso de Educação Física em escolas municipais e estaduais. Desde 2017, o grupo vem sofrendo com o contingenciamento no orçamento e a nova previsão de corte ameaça ainda mais a realização das pesquisas. O principal risco que a gente está correndo é não ter um novo edital para dar continuidade às ações desse centro de pesquisa. Porque o nosso grupo de pesquisa, ele fez 21 anos e desde 2005, ele vem acolhendo esse centro de pesquisa na área de Políticas Públicas e Esporte Recreativo do Ministério do Esporte, do então Ministério do Esporte, que desenvolve várias ações. Ações de extensão, ações de ensino, de como pós-graduação e curso de extensão e ações de pesquisa. Muito bem. Só lembrando que o governo federal não chama de corte, chama de contingenciamento e que essa medida pode ser revista no segundo semestre do ano. Certo mesmo é que as universidades têm três bases, três pilares. O ensino, a pesquisa e a extensão. Se os pesquisadores, se os professores, os reitores estão dizendo que não vão ter condições de manter esses pilares, como é que fica a situação dessas universidades, dos institutos federais, que também têm um papel fundamental na formação de muitos jovens. É complicado, né? E como é que fica um país que não tem pesquisa, que não desenvolve o trabalho junto com os alunos através da extensão, chegando até comunidades? É complicado, né? É lamentável que a gente tenha esse retrato, essa realidade atualmente aqui no país. Não dá. Essa questão precisa ainda ser melhor discutida e, claro, a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história que não para por aí, com certeza. Meio-dia, 42 minutos. Agora, meio-dia e 42 minutos. Projeto do senador Everton Rocha, que proíbe cobrança de taxa de religação de água e energia, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Acompanhe. O custo de energia elétrica, de serviço de energia, é um absurdo. Você puxa o custo da telefonia móvel, por mais que eles façam investimento, nós, todo dia, nos grandes centros, passamos um monte de estresse com o serviço mal prestado deles. Imagine nos pequenos centros e nas comunidades mais longínquas que, hoje, 3G ainda é sonho. Eu mesmo chego em cidades que pessoas dizem senador, brigue para trazer internet para a minha cidade, porque não tem. É impressionante. Então, essa questão das agências é realmente um sentimento que todos têm, inclusive o cidadão, que é o mais importante. Então, o projeto do senador, a proposta e a intenção, justamente essa, que a gente acabou de ouvir, ele falando durante uma das sessões, chegar também a comunidades mais longínquas, que a gente sabe que enfrentam uma série de problemas quando o assunto é comunicação, principalmente. É lamentável, mas a realidade que, para muitos de nós aqui, em especial nas capitais, faz parte já do dia a dia, não é tão bem assim em muitas regiões, não só do Estado, mas também do país. Meio dia, 43 minutos, agora o Maranhão está no topo da lista, olha só que situação, no topo da lista dos estados que perderam florestas na Amazônia Legal. O levantamento coletou dados de 1985 a 2017. E os números são lamentáveis. As informações com o repórter Guilherme Lima. 75% da floresta amazônica foi desmatada no estado do Maranhão. Esse é um artigo que foi publicado na revista internacional Land Use Police, que alerta para a questão ambiental da floresta amazônica no Maranhão e, para além disso, destaca também outros pontos, como o alto índice de queimadas no estado maranhense e também a escassez de água. São problemas ambientais que acabam afetando diretamente questões sociais e econômicas. Sobre esse assunto, nós conversamos com o pesquisador Marcelo Carneiro, um estudioso da área, que nos mostrou detalhes sobre esses dados alarmantes. Então, a atividade pecuária é muito intensa, depois a atividade madeireira, a exploração irregular de madeira em terras indígenas, unidade de conservação. Então, foram todos esses fenômenos que provocaram esse estado, que o Maranhão tem cerca de 75% da sua área de floresta no bioma amazônico já eliminada. Então, essa é a característica principal. Vale lembrar que essa pesquisa foi analisada entre os anos de 1985 e 2017 pelo projeto Mapa Bios, que mapeia anualmente o solo de várias regiões brasileiras. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Meio dia, 45 minutos agora. Meio dia e 45. Um país que não cuida das suas florestas também não cuida da sua população. A gente sabe que é todo um conjunto, é uma cadeia. E cuidar das florestas, cuidar das áreas de preservação também faz parte da ação de cuidar do seu povo. Porque uma coisa leva a outra e os prejuízos acabam sendo grandes. Lamentável, o Maranhão está no topo da lista, de acordo com essa pesquisa que foi feita, inclusive publicada em uma revista científica reconhecidíssima de circulação internacional. E lá, nessa revista, nesse artigo que foi publicado, o Maranhão aparece no topo das áreas da Amazônia, legal, são vários estados, o Maranhão faz parte. E o Maranhão está lá no topo dessa lista como o que mais perdeu floresta. Complicado, né? A gente segue com o Na Hora D, em Pinheiro, na Baixada Maranhense, uma audiência pública discutiu a situação da barragem do rio Pericumã. Um requerimento deve ser encaminhado para pedir maior atenção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A repórter Gerlaine Araújo tem os detalhes e você confere junto comigo a partir de agora. E a meu lado, o doutor e deputado Leonardo Sá, que foi um dos autores do requerimento dessa visita hoje aqui dos deputados. Doutor Leonardo, você que é pinheirense, já conviveu aqui em Pinheiro e convive, quais são as expectativas para resolver essa solução da barragem do Pericumã? A expectativa, a intenção com esse requerimento é que a gente consiga o mais rápido possível fazer com que o DENOX e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado transmitam um relatório completo ao Ministro da Integração Nacional, o Ministro Canuto. Na nossa visita à Brasília, se comprometeu, após essa análise técnica pelo DENOX e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, se comprometeu a liberar o recurso para a obra de recuperação, a obra tão sonhada de recuperação da barragem do Pericumã, que é de fundamental importância, não só para a nossa cidade de Pinheiro, como para toda a Baixada Maranhense. Para mim, meio-dia e 47 minutos, meio-dia e 47. Em fevereiro desse ano, a informação que a gente tem é de que um dos cabos da comporta do rio Pericumã acabou rompendo. Por conta disso, o DENOX, que a gente até falou aí no começo, está pedindo auxílio, que é o Departamento Nacional para poder, responsável, para poder fazer esses reparos. Situação que a gente continua acompanhando com certeza. Olha só, foi realizado hoje em São Luís mais uma edição do Café com Trade. É o evento que reúne empresários e instituições ligadas ao setor turístico na capital maranhense para discutir ações voltadas para o setor. Acompanhe. Foi um momento para estreitar os laços entre representantes de movimentos culturais, setor hoteleiro, agências de turismo, Prefeitura de São Luís e governo do Estado para integrar o polo turístico da Grande São Luís. Na ocasião, cada entidade apresentou os projetos desenvolvidos no primeiro semestre de 2019 e pôde falar da expectativa para o restante do ano. A importância de um evento como esse é, primeiro, que a gente está aqui para mostrar essa diversidade, vamos falar. Segundo, a gente espera que esteja uma continuidade. O produto nós temos, a gente tem uma das maiores diversidades culturais do Brasil. Chegando aqui na época do nosso Bumeu Boi, por exemplo, só sotaque de Bumeu Boi, nós temos cinco sotaques diferentes. E aí, agregando a isso, 40 anos, chegou também o reggae. Com a proximidade do São João, o fortalecimento do setor é importante para vencer a concorrência com os outros estados do Nordeste e despertar o interesse do turista. O São João do Maranhão já está dentro do calendário nacional. É uma festa procurada por todo o país, mas é claro que a gente enfrenta alguns gargalos, como, por exemplo, a questão do desenvolvimento da nossa malha aérea. Eu acho que esse é um problema que afeta não só em relação ao turismo na época do São João, mas o turismo como um todo, durante todo o ano. Por isso, no primeiro semestre, as ações de publicidade foram intensas na região sudeste. Para o segundo semestre, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, foram estabelecidas duas frentes de divulgação, estados vizinhos e o mercado exterior. Nós fizemos toda uma divulgação de São Luís e do Maranhão. Claro, São Luís é portão de entrada do Maranhão. E o que a gente tem observado e o que eles têm no dialogar das agências de receptivos, hotéis, é que são boas as perspectivas. Se Deus quiser, vamos ter muitos visitantes. O trabalho vai ser recompensado pelas visitas, pela divulgação do destino. Nós fazemos uma parte, o governo do Estado faz outra parte, as agências fazem outra parte e todo mundo divulgando o destino. Nós estamos no mercado e estamos na prateleira sendo vendidos. Então, é isso que a gente quer. Que bom, que bom que as perspectivas são boas para as festas de São João que estão chegando aí e ações como essa, claro, são fundamentais. Reunir os envolvidos no setor e discutir ações que estão sendo realizadas e também o que ainda pode ser feito para melhorar ainda mais. Foi o objetivo dessa reunião que você acabou de acompanhar aqui no Na Hora D. Meio dia, 51 minutos. Agora, confira detalhes da segunda edição de uma exposição de uma das mais tradicionais brincadeiras de bomba meu boi do Estado. O boi da fé, o boi de Santa Fé. Eu estive lá, acompanhei direitinho e você confere os detalhes a partir de agora. Uma roda de tambor de crioula recepcionou os visitantes da exposição. É a segunda edição da exposição Diamante Brasileiro, boi de Santa Fé, cultura e tradição. São fotos, indumentárias, personagens como casumbás e altares religiosos. Este ano, pensamos também em fazer a segunda edição da exposição Diamante Brasileiro, boi de Santa Fé, cultura e tradição. Mostrando nessa exposição a nossa região da Baixada, que ali vem retratando a entrada da exposição. Então, toda essa história do boi de Santa Fé vem mostrando nessa segunda edição da exposição Diamante Brasileiro. A intenção é promover o resgate e valorização do grupo de bomba meu boi fundado em 1988 e também do sotaque da Baixada, um dos mais tradicionais do Maranhão. É uma coisa que a gente gosta, que a gente ama. Isso está no sangue. Eu, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em outro tipo de festa, não sei, no bumba meu boi, o tambor de crioula e futebol, as minhas diversões. Então, para mim, é gratificante muito, muito mesmo estar dentro do bumba meu boi da Baixada. A mostra fica em cartaz no Palacete Gentil Braga até 13 de junho, com parte da programação do Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão. O Departamento de Assuntos Culturais, ele abre as portas para essa grande exposição do boi de Santa Fé, apresentando toda a história do boi com suas endumentárias e esse é papel aqui do Departamento de Arte da Universidade Federal do Maranhão, que é exatamente dar visibilidade e divulgar a cultura popular. Quem veio conhecer a mostra se encantou com o que viu e não teve como não fazer um registro do trabalho. A cultura maranhense é uma das culturas mais diversificadas do Brasil. É importante com um espaço no centro, no Palacete Gentil Braga, para a gente conhecer sobre o boi e isso faz com que seja aberto para a comunidade e seja aberto para as pessoas saberem sobre a importância que o boi de Santa Fé tem. Legal, lembrando que a exposição fica em cartaz de forma gratuita lá no Palacete Gentil Braga até o dia 13 de junho funciona de 8 da manhã até as 6 da tarde de segunda a sexta-feira. O Gentil Braga fica ali no centro ali no comecinho da parte da Rua Grande ali perto da Praça Veldoro. Tá bom? Então você pode conhecer esse trabalho que é muito bacana de preservação não só do boi de Santa Fé mas também da cultura maranhense. A gente fica por aqui obrigado pela sua audiência pela companhia outras informações no Jornal da Difusora às 7h20 da noite obrigado pela audiência pela companhia um forte abraço até amanhã. e aí